Fala parceiro, bem-vindo ao canal Moonshine Brasil Pessoal, nesse vídeo eu colocarei algumas considerações sobre a minha primeira destilação O que eu posso melhorar, o que eu posso adaptar Porque é pela prática que a gente vai vendo onde melhorar, certo? Uma das coisas que eu notei é o fogo tem que estar sempre baixo Futuramente eu preciso comprar um termômetro, ou melhor, futuramente não Futuramente eu irei comprar um termômetro, porque eu já preciso E eu vejo que a temperatura do mosto não pode ser muito alta Para não queimar e não estragar o destilado Uma outra coisa é, na hora de destilar, fazer vários cortes O que são os cortes? Por exemplo, eu vou tirar um copo Você deixa pingando um copo, tira esse copo Vai colocando vários copos assim, para você não se perder E juntar tudo e contaminar todo o destilado Foi o que eu fiz a porrada ali E aí contaminei aquela garrafa de metanol Aquilo lá era tudo para ser consumido Mas não dá porque eu contaminei com metanol E aí é veneno, veneno puro Outra coisa é o alcoômetro Também é o que eu preciso comprar Que ele vai medir o grau de alcoólico deste lado Como eu não tive como saber, eu ia na colher lá Colocava fogo Tá pegando fogo ainda, então não bebo Mas aí quando colocou e foi rápido, aí tudo bem Aí na boca a gente já sente que ou vai ou não vai Queima muito o metanol Outra coisa é a panela Evite usar alumínio e ferro O ideal seria ou cobre ou inox Que eu estou usando o aço inox Porque tanto o ferro quanto o alumínio Eles podem liberar substâncias adorcivas para o corpo Mais do que o metanol Ou seja, evite O que eu estava vendo é o cobre lá A serpentina de cobre no balde Lembra daquilo lá? Na destilação? Pox, então A água em cima ela começa a esquentar E aí hoje eu jogava gelo Mas não adianta aquilo lá Porque o gelo derrete rápido e vai esquentar a água E não dá conta fazer tanto gelo Aí toda hora eu tinha que tirar a água com o copo Certo, para dar a serpentina Colocava água e tirava E jogava mais água fria Nesse procedimento Olha, me queimou aqui a mão pra cacete Porque o cobre aqui também Porque o cobre está fervendo Aí como eu disse no começo A prática leva à perfeição Eu comprei uma mangueirinha a três reais Vou adaptar naquele balde Aí abrindo ela Sai toda a água E eu coloco a água Sem queimar de novo E um outro item que seja muito útil Pra tirar o moço do balde É um sifão Porque eu fui lá com uma caneca Caraca não Com uma leiteira lá Lá é leiteira E aí agitou o fundo Aí entrou muito Muito resíduo Entrou lá Então o sifão seria interessante Porque aí eu conseguiria tirar o moço do balde Sem mexer lá no fundo E vir com a vanela Entendeu? Então é isso pessoal E aí? O que vocês estão achando do canal? Tá tudo legal? Deixa aí seu comentário Escreve aí o que vocês acham A sua opinião é valiouro aqui pra mim Se gostou do vídeo Deixa um joinha Se quiser compartilhar Fique à vontade E como eu sempre digo Se inscreva no canal Que vai ter muita coisa legal Falou pessoal